Com a chegada das chuvas, os caramujos africanos têm aparecido com mais frequência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, eles são uma das 100 piores pragas do mundo. Além de serem difíceis de controlar e se reproduzirem rapidamente, os caramujos trazem problemas econômicos, ambientais e principalmente de saúde pública. Eles podem transmitir doenças graves, como a meningoencefalite, que pode causar febre, confusão mental, inflamações no cérebro e, em alguns casos, até convulsão. Segundo especialistas, pra eliminar o caramujo é preciso catar os animais sempre usando luvas ou alguma proteção, não pode pegar neles com a mão limpa. E colocá-los em sacos plásticos, quebrar as conchas e enterrá-los em buracos no solo, cobrindo com a cal. Isso evita que os ovos eclodam. Também é importante evitar que as crianças peguem nesses animais. Como as doenças são transmitidas pelo muco, que o caramujo libera pra se locomover, é preciso lavar bem os alimentos, como as hortaliças, por exemplo. Pra isso, tem que deixar de molho por 30 minutos em uma mistura de uma colher de sopa de água sanitária pra cada um litro de água.